O que você perde se o teu sonho se realizar? Olha que pergunta desafiadora! E o que você ganha se der certo? O que você está perdendo por continuar aonde você está reclamando da vida? O que está te impedindo de viver o extraordinário? E se você tentar realizar teus sonhos, o que você ganha? O que teu filho ganha, teu exposto à família? Qual é o preço que você está disposto a pagar agora? Para que isso se torne realidade? Qual é o preço que você está pagando, vivendo dessa forma? Se tudo der certo, o que você perde? Se tudo der errado, o que você está perdendo? O que você está ganhando, continuando aí? Essas perguntas são respondidas pela palavra frequência. A chave de tudo está na frequência. A chave de tudo está na frequência.